Imagina você entra num ônibus e quando você percebe, este ônibus está te levando para um outro universo. Você simplesmente teria saído do seu mundo normal e passado para um universo paralelo. Parece história de louco, mas é sobre isso que vamos falar hoje. Sete além, o universo paralelo. Então, puxa a linha aí. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Molo e se você é um fodinha já, vai deixar o nome do seu joinha. Já sabe, né? Primeiro link na descrição, tá em promoção, só comprar. Vamos pro vídeo. Antes de tudo, você já ouviu falar em Sete Além? Sete Além seria um universo paralelo ou outra realidade, onde supostamente todos nós podemos chegar. Não se sabe ao certo como é Sete Além, o que nós sabemos são apenas características contadas de alguns relatos aqui na internet. Basicamente Sete Além seria algo parecido com a nossa realidade, só que mais obscura. Os relatos contam que o lugar seria um lugar sujo, escuro e as pessoas de lá teriam os olhos mais fundos e negros. Bem coisa de filme de terror. São poucas informações que temos. Mas claramente não é um lugar bonito e você não ia gostar de ir pra lá. Os primeiros relatos que se tem conhecimento surgiram muito tempo atrás, lá na época do Orkut. No Orkut existia uma comunidade chamada Sete Além, criada por Luciano Milite. Nos anos 90, esse cara teria passado por uma situação bem sobrenatural. E aí, com o passar do tempo, 10 anos depois, ele resolveu abrir essa comunidade no Orkut pra poder trocar ideia contra as pessoas a respeito do assunto. No relato de Luciano, ele estava voltando da faculdade e precisava pegar um ônibus pra ir pra casa. Ele podia pegar qualquer ônibus que passasse naquele ponto, porque praticamente todos iriam passar pela sua casa. E com isso, pegou um ônibus qualquer sem saber o seu destino final. Ele deu sinal pro ônibus, entrou no ônibus, sentou, pegou um livro e começou a ler. Bem, coisa normal que você faz aí. Logo, o Luciano reparou que o ônibus dele estava demorando pra chegar no destino. E foi aí que uma mulher cutucou ele e perguntou, você não vai para Sete Além, vai? Sete Além? O resto... O cara não entendeu nada. Sete Além? Como assim? O que é isso? O que você está falando aí? E a velha falou mais uma vez com ele. Se o ônibus vai para Sete Além, é melhor você descer. Ele sorriu meio confuso, olhou para os lados e viu que todo mundo estava olhando pra ele. Não só todos começaram a olhar esse maluco, mas como todos começaram a gritar, dizendo, você vai descer, vai descer, desce. Até o cobrador e o motorista começaram a gritar pra ele descer, foi aí que ele não entendeu nada. E se eu fosse ele, eu também ia descer, né? Ele acabou achando tudo aquilo muito estranho. Ele desceu e viu o ônibus indo embora, pegando um caminho diferente do que deveria pegar. Imagina você entrar num ônibus normal, aparentemente, né? Igual os outros. Aí todo mundo começa a olhar pra você, falar um nome que você nunca ouviu falar, de um destino que você não conhece. Tá acostumado a pegar ônibus todo dia. Sem contar que os caras começaram a gritar, mandando você descer e mandando o cara descer e... O que é isso? Eu ia entrar em pânico, velho. Essa foi basicamente a história de Luciano a respeito de Sete Além. Depois desse dia, 10 anos se passaram e foi aí que ele resolveu criar a comunidade no Orkut. Pra ver se encontrava outros relatos de outras pessoas que também teria conhecido esse lugar. A ideia do cara deu certo. Em pouco tempo, vários relatos em nome de Sete Além começaram a aparecer no Orkut. E um mais bizarro do que o outro. Um desses relatos que chamou bastante atenção foi de uma mulher chamada Antônia. Que teoricamente teria perdido sua filha em Sete Além. E estava tudo normal, Antônia estava na sua casa quando seu telefone começou a tocar. Ao atender a ligação, ela ouviu um homem dizendo que ela precisava buscar sua filha em uma escadaria em um condomínio. Ela perguntou, escadaria? Condomínio? Que condomínio? Minha filha tá aqui em casa, como assim? Tá falando escadaria do condomínio? E o homem respondeu, eu não sei senhora. Ela não estava vestida com uma camiseta verde quando desapareceu? Se quiser, é só a senhora ir até a escadaria do condomínio. A mulher começou a gritar com o cara no telefone, dizendo que... História é essa, né? História é essa, minha filha tá aqui comigo. Porque mesmo a filha dela tá lá, um cara chegar e ligar, você vai ficar preocupado, né? Certeza. E até então não tinha acontecido nada ainda. Antônia pensou que seria um trote, falou que ia ligar pra polícia e nessa hora a ligação caiu. No dia seguinte, a filha de Antônia foi passear com seu pai. E quando voltou, estava assustada e vestia uma camisa verde. A filha que voltou assustada disse que se perdeu em um prédio enquanto estava passeando com seu pai. Como ela não sabia onde estava, começou a chorar e gritar. Até que um homem de olhos amarelos apareceu para ajudá-la e disse que estava em Sete Além. Antônia começou a achar que sua filha estava maluca contando essa história. Mas a menina jurou de pé junto que era tudo verdade. Inclusive, ela falou que esse homem de olhos amarelos ligou para a mãe avisando que ela estaria lá perdida nesse lugar. E tudo isso teria rolado durante algumas horas. Aqui, nesse mundo, nessa realidade. Pois, segundo a menina, ela teria ficado em Sete Além durante sete dias com esse homem. E para sair de Sete Além, esse homem teria levado a menina a uma escadaria que ela desceu e teria encontrado seu pai novamente. Que levou ela de volta para casa. Que viagem. O próximo relato que vamos falar aconteceu em Porto Alegre com um homem chamado Júlio. Quando ele foi para um banheiro do shopping. Quando o Júlio saiu do banheiro, já não estava mais na nossa realidade. Parecia que estava em um shopping totalmente diferente. Segundo ele, as pessoas eram bastante parecidas e todas assustadoras. Além disso, as lojas não eram comuns. Elas vendiam coisas estranhas como gancho, ferradura e até mesmo animais. Júlio conseguia olhar para o rosto de uma garotinha. Parecia normal, só que ao olhar bem, ela tinha olhos pretos e tinha um olhar maligno. Júlio não gostou nada daquilo, ficou morrendo de medo, voltou para o banheiro, pegou seu celular e tentou fazer algumas ligações. Só que o seu celular não estava funcionando. Tipo o filme, sem sinal, sem bateria. Só monstro, coisa zoada. E quando o Júlio saiu de novo do banheiro, o shopping tinha voltado ao normal. Eu acho que ele foi no banheiro usar droguinha. Até hoje, galera, não existe nada que possa provar ou justificar a história de Sete Além. São só histórias mesmo na internet. Teoricamente, Sete Além seria um universo paralelo. E os portais para ir até lá estariam espalhados no nosso mundo. E para entrar, seria só encontrar esses portais. Só que aí que está o problema, né? Que não tem como encontrar portal. Então, a teoria diz que você vai para Sete Além por engano. Essa história, galera, é full BR, beleza? Não existem relatos em outro país, em outra língua, só aqui mesmo. E tem muita gente que acredita que é tudo mentira. Que o cara jogou a história lá e um monte de gente foi criando histórias em cima disso. Só que, tipo assim, por ser um universo paralelo, a gente denominou de Sete Além. Tem gente que diz que seria outros universos paralelos, enfim, não sabemos. Você acha que pode existir um portal para um outro universo paralelo? Ou você acha que é apenas tudo história de internet? Sendo Sete Além ou outro nome, muita gente acredita que realmente existe um universo paralelo. E que a gente pode cair nele a qualquer momento. Bem louco, né, galera? Mas bastante interessante. Então, deixa o seu like, clica aí no joinha, por favor, galera. Essas histórias aqui, sem pé nem cabeça, é muito interessante. Essa daqui foi uma que vocês mais pediram no meu Instagram. Então, tá aí. Tá aí, Sete Além para vocês. Entes Sociais aqui na tela, é só seguir a gente, beleza? Instagram nosso, grupo no Facebook, primeiro link aqui, livro, e embaixo vai ter o grupo do Facebook, lá o grupo dos fodinhas, e é isso. Qualquer coisa tá na descrição. Isso tudo, pessoal. Valeu! Te vejo em Sete Além, hein? Tchau, tchau.